Fala Clock, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing hoje, um modelo da Seclus. Opa, a garantia ficou agarrada aqui em cima, né? Mas aqui a gente tem a garantia, a maior instrução, Seclus dá garantia de dois anos nas suas máquinas, né? Mas eu vou deixar aqui de lado, porque o que você quer ver mesmo tá aqui nessa caixa, né? Esse grande relógio. Vou deixar a caixa de lado aqui também, que você já conhece a caixa da Seclus. E como de costume, né Clock, ao final do vídeo, coloque aí nos comentários se você usaria ou não esse relógio aqui do unboxing de hoje. Deixa eu tirar aqui a trava e colocar o relógio pra funcionar, né? A gente tem que ver ele funcionando, isso que importa. Vou colocar aqui, olha só. Daqui a pouco eu vou pesar ele, vou medir, vou colocar no pulso pra você realmente conseguir decidir se usaria ou não esse modelo. Ele tá com plástico aqui em volta, eu não vou tirar, tá vendo a marca aqui do plástico? Porque ele é um pouco complicado tirar esse plástico, a gente vai ficar aqui o vídeo todo tirando esse plástico se eu for tentar aqui. E além disso, né, o link dele vai tá aqui embaixo na descrição, você dá uma olhadinha, inclusive um cupom exclusivo pra adquirir esse modelo lá no nosso site. É só descer e conferir aí na descrição ou no comentário fixado. Mas bora lá! Olha só, esse relógio aqui, ele é todo em aço inoxidável. Você pode ver aqui, né? Todinho em aço inoxidável. Aqui embaixo vai tá escrito também, né? Olha lá, olha lá. Já conseguiu ver escrito ali, ó. Todo em aço inoxidável. Ele tem um visor em cristal mineral, tem essa parte na função calendário, né? Tem essas partes brancas aqui, que tem aquele efeito fosforescente, ou seja, brilho no escuro após um tempo recebendo luz. E ele é da linha Long Life. Quem conhece a Seclus já conhece essa linha, realmente uma linha renomada aí no mercado pela... muito conhecida, né? Através da Seclus, essa linha Long Life. Ele também, ele é a prova d'água 5 ATM, como você pode ver ali, ó. Tem escrito ali 5 ATM. E esse modelo é fundo de rosca. Olha lá, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, ele focou. Ele é fundo de rosca, a prova d'água 5 ATM, todo em aço inoxidável. Daqui a pouco a gente vai medir, vai pesar. Mas, grande parte desse relógio realmente é em aço polido, se você reparar, né? Ele é praticamente todo em aço polido, não tem muitos detalhes em aço escovado. E tem essa parte aqui preta, que realmente dá essa parte diferente pro relógio, né? Realmente é um relógio pra você utilizar o tempo todo. Agora, deixa eu pegar a balança aqui, pra gente pesar esse relógio. Deixa eu colocar aqui. Ligar a balança. Bora lá. Esse relógio tem aproximadamente 139 gramas. Então, o relógio aí com peso médio, né? Não é um relógio leve, nem um relógio pesado. E agora, vamos medir ele aqui, pra realmente você decidir se usaria ou não esse modelo. Olha só. Ele tem de diâmetro de caixa aproximadamente 48 milímetros, como você pode ver ali. E comprimento horizontal, que é incluindo a coroa, tem aproximadamente 52 milímetros. Aqui, de altura, né? Que é a espessura aqui do relógio. Ele tem aproximadamente 12 milímetros. E de comprimento vertical, aproximadamente 59 milímetros. A pulseira dele, ela aparentemente é toda reta. Ela não diminui, mas vamos conferir, né? Aqui na base, tem aproximadamente 24 milímetros. E aqui embaixo, tem 22. Realmente engana, né? Aqui é um pouquinho mais largo, mais larga a pulseira. E ela diminui lá pra baixo. Aqui você pode ver que é um fecho, né? Com essa parte, com essa fivela que abre. Aí depois você vem aqui, ó. E abre aqui. Tá vendo? É bem preso, então não precisa ter medo de não abrir. E aqui. Abriu. Pronto. Vou colocar aqui no braço agora, pra você ver como é que fica. Vou tirar um pouco o zoom. Aqui, ó. E aí, Clocker? O que você achou? Usaria ou não usaria? Coloca aí nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo aqui da Séculos, né? É bem legal essa interação entre os clocks. Inclusive, a gente tá rumo aí aos 100 mil inscritos. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente sempre tá trazendo os melhores vídeos de relógios pra você que quer um relógio, né? Que você ama esse mercado, né? De relógios. E além disso, não esqueça de curtir o vídeo, que é muito importante pra gente ficar sabendo se vocês gostaram dos nossos vídeos. E, com isso, produzir cada vez mais vídeos melhores. Deixa eu dar até com a partezinha branca aqui, tirei. Mas é isso, Clocker. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Vai ser um prazer a gente responder. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.